Sol, 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 pirâmide do Sol Lua, 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 pirâmide da Lua Sol, 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 pirâmide do Sol Lua, 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 pirâmide da Lua Foram feitas por muitos homens Ruínas que há séculos tomem Feitas gigantes para impressionar O Sol, a Lua e as estrelas para o homem adorar Sol, 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 pirâmide do Sol Lua, 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 pirâmide da Lua Deixaram apenas rastros, adoravam o céu, os astros Mistério e história, cidade que já foi glória Sol, 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 pirâmide do Sol Lua, 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 pirâmide da Lua